Eu tenho que me alistar. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. E os soldados que vivem, vivem porque são capazes. Você não é! Você precisa sentar e orar pra tudo. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Se tem um problema, você deve ser o problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saldar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só... só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Eu já fiz tudo o que me pediram, é certo uma única coisa. Eu sou tratado como um criminoso só porque eu não quero matar. Você tentou. Não vou tocar no rifle, senhor. Acaba com essa bobagem. Desiste. Não posso, senhor. Tá chato, isso acabou! Tô me vendo! Pulsa logo esse gatilho! Não esperem que eles salvem vocês num campo de batalha. Porque ele com toda certeza vai estar ocupado com a própria consciência pra poder ajudar. Mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Eu podia ter matado eu. É, podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do senhor. E se fosse atacado? Desse jeito. Não é certo que outros homens tenham que lutar e morrer pra que eu possa ficar em casa em segurança. Eu tenho que servir. Eu tenho a energia e a paixão pra servir como médico. Junto com todos os outros homens correndo os mesmos riscos, só que... Enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Com o mundo tão empenhado em se despedaçar, não me parece uma ideia tão ruim que eu queira reconstruí-lo, nem que seja um pouco. Eu tenho filhos! Por favor, não! Por favor, não me deixam! Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa! Você tá comigo, Ralf, tá bem? Eu vou te levar pra casa! Você não tem certeza! Desce ele agora! Soldado Rawls está livre para entrar no inferno da batalha sem uma única arma para se proteger. Uma guerra é um conjunto de circunstâncias diferentes. Jesus disse, eu deixo um novo mandamento a vocês. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Depois de tudo que a gente passou, qualquer homensão imploraria por uma arma. Eu nunca disse que eu era sals. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos cinco anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda e te julguei errado. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Vai ajudar pra dor. Não. Não. Não faz isso! Anda! Anda, Espeito! Fica comigo! Vem! A gente tem que ir! Você não mata. Isso é tudo. Sim, senhor, é tudo. Você sabe que tem muita gente que morre na guerra? Sim, senhor. Quer dizer, essa é a essência da guerra. In the presence of my savião. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. And my faith would be me stronger. And my faith could ever wander. And my faith would be me stronger. In the presence of my savior. Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais. No quanto você acredita. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Dóz terminar de orar por nós. Vai pra casa, Desmond. Conquistamos um cume. O soldado Dóz terminar de orar por nós. O soldado Dóz terminar de orar por nós. Amém.